Olha só, a Polícia Civil prendeu um ex-jogador de futebol. Ele é acusado de integrar uma quadrilha especializada em fraudes bancárias. Esse grupo fazia vítimas em todo o país, usava contas de moradores do DF para receber dinheiro desviado por hackers. Olha aí. Esta imagem da câmera de segurança de uma agência bancária mostra Paulo Henrique França da Costa com um homem de blusa vermelha no canto direito da tela. Os dois conversam. Em seguida, o homem entra na agência sozinho. De acordo com a polícia, ele seria um laranja. Emprestou os dados da conta do banco para Paulo transferir e sacar dinheiro desviado de empresas. Um valor um pouco menor chama menos a atenção do banco. Então, eu tenho um depósito de 15 mil, 20 mil, 30 mil em contas de pessoas físicas. E depois essas pessoas iam sacar esse dinheiro, tanto em reais quanto em dólares também. Paulo Henrique é ex-goleiro. Já defendeu o Ceilândia e o Gama. Deixou o futebol em 2017. Foi preso na manhã desta segunda-feira no Riacho Fundo. Tiago Vinícius da Silva, de 33 anos, e Ricardo Calone da Silva, de 27, ex-soldado do Exército, também foram detidos. O trio seria o braço de uma organização criminosa que atua em vários estados. Os bandidos conseguiram acessar contas de pelo menos seis empresas em São Paulo. E faziam transferências para contas de pessoas físicas no DF, os laranjas. Só daqui foram 13. De acordo com a polícia, em nove meses de investigação, a quadrilha desviou mais de 300 mil reais. A maioria das pessoas que cedeu a conta para os bandidos é militar do Exército, de baixa patente. Eles recebiam 10% do valor depositado. A polícia ainda procura pelos hackers que conseguiam roubar dados das empresas em São Paulo e desviar o dinheiro. Já as pessoas que cederam as contas para a quadrilha vão responder por receptação. Isso também é crime. Obrigado. Obrigado.